Então, a arquitetura, o tema da nossa palestra é a arquitetura como uma ponte, uma conexão. Então, a arquitetura também seria uma chave de conexão desses três mundos. Entre o ser humano e o universo, ou todo, ou essa dimensão essencial da natureza, seria uma distância grande ainda. A arquitetura e o urbanismo, as nossas intervenções no espaço, elas teriam essa intenção de ser uma ponte, um canal, um degrau intermediário que pode lembrar o ser humano de onde ele faz parte, de quem ele é. Então, essa arquitetura como uma conexão entre o ser humano e o universo. É o que chamam também, essa arquitetura ter essa função de uma hierofania. Hierofania é um tema usado por Micelliade, que é a manifestação do sagrado, manifestação do sagrado no mundo. Então, a arquitetura... E esse sagrado, o que seria? O sagrado sempre está ligado a um sentido mais amplo. Seria um pouco além dessa noção normal que a gente tem de religião. Estaria ligado, sim, ao conceito de religare. Então, o sagrado é uma dimensão que tenha sentido. Então, quando a gente sacraliza algo, a gente dá um sentido profundo às coisas. A gente conecta com a sua origem, com a sua dimensão mais essencial, a dimensão causal. Então, no sagrado, a visão sagrada da realidade, tudo teria um sentido. Tudo teria uma necessidade mais ampla, um valor mais elevado. E o contrário seria o profano. O profano seria uma dimensão mais comum, normal. Como chama também o próprio Micelliade, ele chama de uma homogeneização. Então, na dimensão profana, tudo tanto faz. É uma questão de gosto pessoal, o valor das coisas está muito no meu interesse pessoal. E na dimensão sagrada, não. Aquilo está ligado a um princípio do universo, a um sentido mais amplo. Então, a arquitetura teria esse papel de ser uma manifestação dessa dimensão elevada. E nos lembrar dessa dimensão elevada. Então, é por isso que é chamada também dessa hierofania.